Que bom ter você aqui. Prepare-se porque nós vamos orar. E enquanto nós orarmos hoje, Deus vai trabalhar por você. Quem faz a chuva? O orvalho, o gelo e a geada. Olha, escuta, quem abriu canais para o aguaceiro, o caminho para os relâmpagos e trovões, para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém, e nos lugares desertos onde ninguém mora, para desendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer o renovo da erva, por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Quem faz isso? Quem faz isso é o Senhor. Aquele que criou os céus e a terra, e no jardim do Éden criou o homem e disse, cuide e administre sobre tudo. É Ele que cuida do meu viver, do seu viver. É Ele que nos gerou no ventre da nossa mãe e disse, nasça, porque eu tenho um projeto na tua vida. O Senhor diz, será que você pode atar as correntes dos sete estrelos? Ou soltar as cortas do Órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo, ou guiar a ursa maior com os seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus, e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? A resposta é claro que não. Só quem pode fazer isso? Aquele que nesse dia, estende a mão dele sobre a tua vida e diz, vai filho, corre filho, eu estou contigo, o final das coisas vai ser melhor do que o começo. Você vai conseguir, não desista, porque eu vou criar para você um final maravilhoso, que nenhum dos filmes e novelas será capaz de escrever um final desse tipo. Você vai sorrir, se alegrar em mim, e os homens vão te olhar e perguntar, como pode, como pode acontecer isso? E você vai olhar e sorrir e dizer, foi o Senhor que fez tudo por mim. Quem crê, se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho, deixa aqui embaixo o seu, amém, e que Deus te abençoe.